Nintendo BAM e no vídeo de hoje vamos conhecer o mais novo lançamento do SXOS, a versão infelizmente beta 2.7, totalmente compatível com a 800 e 801 da Nintendo. Para mim, após essa instalação, após esse upgrade, alguns jogos não funcionaram, mas bastou que eu deletasse esses jogos e instalasse de novo para que eles voltassem a funcionar, mas a maioria dos jogos funcionou sem problema. Vamos também conferir se legenda externa está funcionando e se o acesso a HD externo também continua funcionando, mas já garanto para vocês que pelo que eu vi está muito bom, lógico que é uma versão beta, pode ter alguns erros, então cuidado, instale aí por sua conta e risco, mas vamos ver as principais funcionalidades, se ainda estão de pé, mas os jogos, pelo que eu vi, ficou muito bom, ficou muito bom mesmo. Então vamos agora olhar ali no console. Vamos começar indo em definições do console, vamos aqui em consola, reparem que eu estou na versão 801 da Nintendo e estou usando aqui a versão 2.7 do SXOS com uma imunante. Vamos começar vendo se os jogos já instalados funcionam. Aqui eu tenho o Yoshi instalado a partir do NSP, então ele vai funcionar como se fosse um jogo digital da eShop. Acho que eu já testei, então eu já sei o resultado. Esse jogo aqui vai funcionar perfeito, tá? O Cuphead eu fui tentar jogar e ele dizia que eu tinha que conectar na internet e eu tirei o jogo e vamos instalar juntos aqui para ver se vai funcionar ou não. Pronto, jogo funcionando. Agora vamos ir ao Mortal Kombat. Então esses aqui são jogos que eu instalei enquanto eu estava na 701 da Nintendo, tá? Vamos ver se fazendo simplesmente aqui o update, ó. Esse aqui já não deu para jogar. Então basta que eu delete o jogo e instale ele de novo que vai funcionar. O Cuphead não deu certo, tá? Foi a mesma coisa que o Mortal Kombat. Então vamos ir aqui em Installer. Pronto, tem aqui o Cuphead. Vamos aqui instalá-lo. Eu vou fazer aqui um pequeno corte, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, mas depois que eu acabar de instalar, eu mostro lá para vocês que eu estou na versão 8.0.1 da Nintendo. Então jogo praticamente instalado. Vamos ver se ele já para por aqui. Beleza. Não vou apagar, tá? Que se eu precisar repetir fica mais fácil. Então esse jogo aqui, a primeira vez que eu abri foi que nem o Mortal Kombat 11. Não funcionou. Daí eu apaguei, instalei de novo. Não vou fazer isso com o Mortal Kombat 11, porque são 20... Nossa, 22GB. Daí vai ser muito demorado. Até vai comprometer, o vídeo vai ficar muito tarde. Então não estava indo, tá? Deletei, instalei de novo e foi. Deixa agora eu vamos ver se o Zelda está funcionando. Então vou vir aqui em Installer novamente. Vamos instalar somente o Update, porque eu já peguei aqui o Zelda em XCI. Ixi, peguei errado. Então vou ter que instalar o jogo também. Então vamos instalar aqui o jogo e depois o Update. Então vou fazer aqui um pequeno corte, tá? E já voltamos. Então o jogo praticamente instalado, tá? Vou instalar também o Update, tá? Muita gente está tendo problema com a legenda do Zelda. E depois acaba descobrindo, né? Acabei descobrindo que se você não tiver o Update, parece-me que esse 1.5.0... Se você não tiver esse Update, não vai. Daí a legenda não funciona. Então não adianta só pegar o XCI do Zelda ou só o NSP instalar. Se não tiver o Update, talvez não esse, mas o Update alto não vai funcionar. Então muita gente está reclamando, puxa, como é que você fez no vídeo e aí funcionou a legenda? E eu fui pôr a mesma coisa, a mesma versão e não foi. Então aparentemente é a falta do Update do Zelda. Vejam que a Imunandi está funcionando perfeita, tá? Nessa versão 2.7. Agora vamos ver se... Tem, eu sei que não está, mas pode ser porque não sejam temas próprios, né? Para a versão 801 ou 800, que é a mesma coisa, né? Então, o Update aqui instalado. Beleza. Vamos agora ver se... Deixa eu só mostrar a versão do console, né? Só para... Que eu fiz alguns cortes aqui para não ficar muito longo. Então, beleza. Vamos ver aqui a versão do Zelda, né? Vamos ver se está funcionando. Só mostrar aqui para vocês, ó. Então está na versão 1.5.0. Já pus a legenda lá na pasta SXOS, Titles, né? Não quero dar muito spoiler aí, mas eu ouvi falar aí que está para sair uma versão... Só não sei se é definitiva ou uma versão melhorada da legenda. Quando sair eu trago para o canal. Então vamos ver se o jogo fica em português. Olha, perfeito. Então, jogos funcionando. No máximo, um ou outro jogo você vai ter que instalar de novo. A legenda externa funcionando, tá? Vamos ver aqui algum jogo XCI aqui que está funcionando. Nossa, e Saint Rose aqui é muito top. Daria para dizer aqui que chega perto de um... Na verdade, para quem gosta de GTA V, né? Falar que um jogo chega perto, acho que é até meio pecado, né? Mas para quem gosta de GTA V, aconselho muito esse jogo. Está muito bom mesmo, né? Então vamos só ver aí o jogo lançamento, tá? Esse eu acho que eu peguei ontem, se eu não me engano. Foi lançado ontem para a gente baixar. Então, jogo super lançamento aí. Vamos ver se vai funcionar normal. Ó, perfeito. O jogo funcionando normal. E para finalizar o vídeo, vamos agora ver se HD externo ainda está funcionando. E eu acho que com isso eu fecho as funcionalidades que nós mais gostamos. Ótimo, pode ter pequenos defeitos, mas isso a gente vai descobrir com o passar dos dias. E já digo para vocês, a 701 para ligar estava um saco. Porque você ia ligar de 3, 4 vezes, ela travava, você tinha que ficar resetando. E agora na 801, todas as vezes que o NGTI ligou e ligou direto. Então, estou gostando muito dessa versão. Tomara que saia uma estável, né? Saia dessa beta, né? Porque beta é muito fácil. Dá um errinho no teu console ali, alguma coisinha, perde um save e tal. Daí, ah, mas é beta, né? Por que você instalou? Então, vamos ver agora se HD externo funciona para finalizar o vídeo. Então, como vocês podem ver, tá? Eu estou só com o Sentry Rose e mais um joguinho que eu deixo ali pequeno em XCI. Vamos agora pegar o nosso, como se fosse HD externo, né? Estou usando aqui um adaptador ATG e um pendrive formatado NXFAD. Vamos engatar aqui no console. E como vocês podem ver, ó, um Revell já apareceu, um Revell 2, né? Vou clicar aqui nele, já apareceu aqui. E que top está funcionando, né? Vamos só testar o jogo, ver se não vai dar nenhuma mensagem de erro. E muito bom, muito bom. Só começar aqui, daí eu só mostro para vocês aqui que o console realmente está na 801 da Nintendo, ó. Então, o jogo funcionando. Só eu fechar aqui. Vamos ir agora em definições do console. Última opção aqui, console. E como vocês podem ver, console na 801. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um abração a todos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.